Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Uma parte de gente está com essa mensagem, tá? Falha ao baixar atualização. É, parece que para certificada da internet e um código, né? Seguinte, deu uma boa pesquisada e o Codemobile já respondeu oficialmente isso, tá gente? E está a resposta aqui do Codemobile. Ei, estamos cientes desse problema e estamos trabalhando nisso. Parece ser baseado na região e, felizmente, nem todos. Mas estamos investigando e tentando resolver o mais rápido possível. Ou seja, galera, é a resposta do Codemobile oficial. Nem todo mundo está passando por isso, tá? Parece que é algum erro que deu no servidor deles. Que só algumas regiões foi afetada e a galera não está conseguindo entrar. Aparece isso. Mas, como eles já disseram aqui, a resposta oficial, já estão tentando resolver o mais rápido possível. Então, gente, fiquem de olho. Porque pode ser que às 9 horas da noite já tenha atualização e seja tudo resolvido, tá gente? Mas fiz questão de gravar para poder acalmar vocês. O meu também não estava entrando. Então, eu sei o que vocês estão passando, mas eu acho legal quando acontece isso, alguém dá uma satisfação. Vocês merecem uma satisfação do que está acontecendo. E também tem uma previsão de quando isso vai ser resolvido. Por isso que eu corri atrás, tá gente? Da informação para poder ajudar vocês, tá? Então, galera, vamos torcer aí para que às 9 horas da noite seja corrigido. Mas, como vocês viram, já foi uma resposta oficial. Então, eles estão tentando resolver o mais rápido possível, tá? Então, espero que vocês tenham curtido. Conta comigo, gente. Faça o vídeo rápido para ninguém ficar perdendo tempo, tá? O último vídeo eu tinha feito que ninguém conseguia jogar, mas aí agora eu descobri o que está acontecendo, tá bom? Então, quando vocês estiverem aparecendo isso, fiquem tranquilos que há algumas regiões que estão ocorrendo. O jogo já respondeu oficial, tá? Que está investigando que há algumas regiões. E agora, coisa rápida. Por quê? Primeiro, eles já sabem que há algumas regiões. Segundo, eles estão descobrindo o que aconteceu. Se é servidor, o que que é. E terceiro, eles estão tentando resolver o mais rápido possível, tá? Então, é a resposta aqui, ó. Code Mobile oficial. Não tem nada de fake não, tá, gente? É a resposta oficial da Activision. Então, agora, logo mais, normaliza. Tomara que não fique acontecendo isso toda hora, né, gente? Porque é complicado, né? A gente quer jogar e o jogo não fica entrando. Tá osso, né? Espero que vocês tenham curtido. Ótima noite pra todo mundo. E fiquem calmos, tá? Já tem uma resposta oficial sobre isso. Tamo junto.